7h15 minha gente, ótima quinta-feira pra todos nós, vamos juntos até 10h30 da manhã falando muito de eleição, falando muito sobre a correria dos candidatos que querem buscar os nossos votos pra governador, onde há segundo turno e pra presidente da república também. Já já tem liberdade de opinião, né? 8h da manhã com o Molica, com o Alexandre Borges e a partir das 8h30 chega o nosso capitão Boris Casoy. Olha minha gente, dos 10 candidatos que mais arrecadaram pra campanhas ao Senado, apenas 4 conseguiram se eleger provando mais uma vez que dinheiro é bom, mas não é tudo. O número foi parecido na Câmara dos Deputados, com apenas 5 eleitos entre os 10 mais, os 10 mais ricos do ponto de vista de financiamento de campanha, evidentemente. O Antony Wells, que está na lista dos repórteres mais ricos da CNN Brasil, vai trazer pra gente detalhes desse levantamento. Ô Antony, quais foram os candidatos que mais gastaram e que não conseguiram mandato, nem de deputado, nem de senador, hein meu amigo? Bom dia, bom trabalho pra você. Ai Colombo, se isso fosse verdade, estava ótimo, né? Bom dia pra você, pra Stephanie, todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. Pois é, né? Nem sempre uma campanha cara acaba sendo uma campanha vitoriosa, né? Isso que mostra o levantamento do Bruno Oliveira, nosso produtor da CNN Brasil aqui em São Paulo. Então, pra responder a sua pergunta, Fabíola Cabral, do Solidariedade, Joyce Hasselmann, do PSDB, Ailton Freitas, do PP, Giovanna de Sá, do PSDB, e Julian Lemos, do União Brasil, são os candidatos com as maiores receitas declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral, candidatos a deputado federal. Então, cada um desses nomes teve uma receita aí de mais de 3 milhões de reais pra suas respectivas campanhas. Vale a pena a gente destacar o caso da Joyce Hasselmann. Ela teve a sexta campanha com mais recursos, mas ela foi a menos votada. Ela não passou dos 13 mil votos, quase um milhão a menos que em 2018. Então, pra candidata do PSDB, cada voto teve um custo aí de pouco mais de 235 reais. No caso da corrida pro Senado, que é uma corrida um pouco mais cara, o líder entre os candidatos que perderam é o Edson Aparecido, do MDB. O ex-secretário municipal de saúde de São Paulo investiu mais de 7 milhões de reais em sua campanha e aí completam essa lista. Márcio França, Álvaro Dias, Marcelo Aro, Marconi Perillo e a Ana Amélia Lemos. A matéria completa tá lá no nosso site, cnnbrasil.com.br. Volto com vocês aí no estúdio.